Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones E galera, é o seguinte, teve um anúncio que a gente pode ser um pouco bombástico se você quer saber na minha opinião Mas estranho, eu sei lá, vamos tentar entender aqui A Google mudou de nome A Google, empresa como a gente conhece, a Google, Dona Diesel, não, não é mais Google O nome agora será Alphabet, de alfabeto mesmo A Alphabet será dona da Google, do YouTube Entendo que não é mais o Google que é dona do YouTube, é a Alphabet que é dona do YouTube Foi bem de surpresa e a gente não entende por que isso Porque Google é um nome absurdamente poderoso E dessa maneira você está dividindo um pouco a questão das partes da empresa A Google será o site, agora não vai mudar, é o site Google E alguns foram tipo Google Maps, Google Earth, Google sei lá o que Mas tudo era porque a base de tudo era Google Então, por que será que a Google resolveu mudar o seu nome para Alphabet? Eu acho que tem mais motivos do que a gente pode imaginar aí Talvez ela esteja pensando em vender partes da empresa Talvez ela esteja pensando em abrir outros... Eu acho que é mais nessa pegada que eu vou te falar Abrir outras partes da empresa para não ficar tão preso ao nome Google Entende? Para poder, como marca, poder utilizar Tipo, Alphabet é o nome lá da empresa E agora qualquer produto que eles fazem, eles chamam do nome que eles quiserem Eles não vão mais ligar com o Google Eu acredito que quando for algum serviço de internet Que eles deveriam fazer o nome de Google, certo? Mas, por exemplo, o Android O Android não tem nome de Google Eu acho que foi um dos primeiros... E o Android é absurdamente bem sucedido Mas eu não entendi porquê Tá? Sei lá Eu realmente não sei Eu não entendo qual é a proposta deles mudarem o nome da empresa Não faz muito sentido na minha cabeça Porque eu não acredito que faça tanta diferença assim, sinceramente E já teve uma treta A BMW está fazendo uma tretinha Mas eu acho que a BMW só quer... Ela só quer audiência, tá entendendo? Porque a empresa que é dona da BMW do conglomerado chama Alphabet também Mas que nem isso Alphabet é alfabeto É um nome muito simples Esse tipo de coisa não pode ser patenteada Então tem um monte de impressos nos Estados Unidos que tem o nome de alfabet Então é uma palhaçada que a BMW está fazendo Você pode patentear o nome que você criou E que não seja genérico Tá certo? Eu não posso ir lá e patentear água Tá certo? Não, eu vou patentear água Agora o nome água é meu Qualquer um que usa água fodeu Tá entendendo? Não pode fazer isso Igual a alfabet também não Então a BMW está querendo audiência E conseguiu, tá? Por causa disso Mas problema Agora por que a Google mudou de nome Eu não sei Qual a influência que isso vai ter no futuro Também não sei, né? Mas não acredito que seja nada muito negativo A única dúvida que fica é Será que isso é plano da Google de se desfazer de algum de seus produtos? Ou de criar coisas separadas que não tem a ver com internet Que não tem a ver tanto assim com tecnologia Eu acho difícil ela sair do ramo dela Mas que nem a Apple quer fazer carro A Google Inclusive a Google já tem carro Mas de qualquer jeito Posso estar pensando em coisas além De que cheguem em outros lugares Que possam chegar com outros nomes Entenda? Porque lugares na Ásia, por exemplo Tem uma resistência muito grande ao nome Google Se elas vêm com o alfabet E lançar outra marca com um nome local Pode ser isso também A gente... Só nos resta especular Porque a gente não sabe que isso aconteceu Foi no Surprise que a Google anunciou Mas eu acredito que não deve mudar muita coisa pra gente Só vamos ficar de olho pra ver o que a Google vai nos trazer aí nos próximos tempos Tá? Bom, galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu Lembrando, meu Twitter tá chegando a 200 mil Segue lá se você não tá seguindo Eu tô fazendo a campanha Pra ver se a gente consegue chegar a 200 mil o mais rápido possível Muito obrigado a todo mundo que assistiu Galera, são 7 vídeos ou mais todo dia Clica no gostei Edição no vídeo favorito se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!